Nos 100 anos da Semana de Arte Moderna, o entrevista chega com uma temporada inédita no futuro. Olá, eu sou Sandra Benite, indígena guaraninha andeva e curadora do Más. Eu estou no Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, em São Paulo. É daqui que eu vou apresentar o entrevista Arte 22. Para nós indígenas, ou para mim, quanto banil, a arte é um fazer diário e um fazer de conexão entre as pessoas e outros mundos. E para você, qual a importância da arte na sociedade? Entrevista. Estreia dia 14, 8h45 da noite, no Futura.